Uma briga de adolescentes por muito pouco não terminou em tragédia. Um menor de 17 anos procurou a polícia depois de receber uma facada nas costas. Ele acredita que tudo aconteceu por ciúme. A polícia investiga o caso. Nas costas, o adolescente carrega as marcas de uma facada. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima na companhia da namorada. Esse rapaz de bicicleta é amigo do ex-namorado da menina. Ele aborda o casal e os dois entram em luta corporal. O agressor saca uma faca e crava nas costas da vítima. As ameaças começaram há quatro meses, quando a vítima iniciou um relacionamento com a ex-namorada do agressor. O casal conta que não teve um dia de paz, já que o agressor não aceitava o fim do relacionamento. Ele ficou com ciúmes, me encaminhou umas fotos dos dois dentro do carro e uma música embaixo. Aí ele começou a zoar, a debochar da minha cara, começou a me ameaçar. Mas antes da facada, o casal foi abordado pelo pai do agressor. Essas imagens mostram eles discutindo. O adolescente conta que o homem estava armado e ameaçou ele de morte. Comecei a discutir com o pai dele. O pai dele estava com uma arma na cintura. Começou a me ameaçar com a arma. Aí nisso a *** me puxou. Eu saí andando com ela e chegou um rapaz com uma bicicleta, perguntando se eu tinha brasa. Só que eu reconheci a pessoa, porque essa pessoa também já me ameaçou. Nisso que eu reconheci ele, eu comecei a brigar com ele. Nisso ele puxou uma faca, tentou dar no meu pescoço, só que eu levantei o braço e ele acertou nas minhas costas. Ele surpreendido. Ele vinha para a academia e de repente chega lá em casa apavorado com uma facada nas costas, né? Que não dava para saber se era uma facada ou era um tiro. Por conta da tentativa de homicídio, pediremos a prisão do genitor e a apreensão dos menores. Eu não acho justo ele ir atrás do armado para matar o moleque que está na academia. Se ele é uma pessoa do bem, ele me procure. Nem que nós fique aqui na frente do delegado, vamos conversar nós dois de homem para homem, para a gente resolver numa boa se realmente é o que ele quer. Agora eu não sei quais são as intenções dele. Boas não é, né? Porque se ele vai atrás de um moleque na academia armado, boa coisa não é, né? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.